A Igreja de São Estevão A Igreja de São Estevão Junto ao Cruzeiro do Adro Houve em tempos guitarratas Não há pincéis que descrevam E aquele superbe quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descrevam E aquele superbe quadro Dessas noites bem passadas E mal que batiam trindades E reuni a padistagem No arro da Santa Igreja E mal que batiam trindades E reuni a padistagem No arro da Santa Igreja 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 E Santo Estevão No arro da Santa Igreja 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 Que voltem ao teu cruzeiro Esses padistas de fama Que sabem cantar o paz No arro da Santa Igreja No arro da Santa Igreja